MÚSICA MÚSICA de criaça um a dois santo um a dois voltaram Entramos sem dormir coagem para lutar faremos por merecer esta equipa representar Morro de Criança força de rogança um a dois santo um a dois morro o 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